Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que este vídeo vai ao ar e pela hora que estás assistindo. Saudações a todos os membros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em especial aos generais do Exército e de Ramos do Exército, Marinha de Guerra de Moçambique, Força Aérea de Moçambique, Exército e a Casa Mãe, Ministério da Defesa Nacional. Saudando cordialmente ao Presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Inus, e ao seu candidato à Presidência, Daniel Francisco Chapa. Saudações calorosas ao recedor legítimo das eleições de 2024, futuro Presidente da República de Moçambique, Presidente do Povo, Sua Excelência, Vernácio Antônio Bila Mundilane. É chegada a hora, não só pelos acontecimentos notórios com a nossa bela pátria amada Moçambique, que juramos proteger e salvaguardar a soberania nacional, em proteção e segurança do povo moçambicano. Mas não é isso que vivenciamos hoje, não sabendo que o juramento para defender o interesse de altas individualidades. Individualidades é só que aproveitam dos seus subordinados para proteger os seus interesses que beneficiam dos seus bolsos, e a nossa recompensa é tombar na desgraça mental, física, psicológica e muito mais financeiramente. Nós, como membros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, hoje dizemos basta servir a este regime escravista, em benefício de satisfação de classes superiores das Forças Armadas de Moçambique, o juramento no qual juramos dizia, juro por minha honra, dedicar toda a minha energia em defesa da pátria e da soberania nacional. E a parte que diz obedecer fielmente ao Presidente da República, comandante-chefe das Forças de Defesa de Segurança, hoje dizemos basta, porque a nossa obediência nos leva a cometer erros. Erros esses que agora custam vida de milhares de moçambicanos, erros esses que entregamos as nossas vidas em defesa de benefícios comuns não populares. Irmão das trincheiras, das unidades que estejam nas unidades e sob unidades, e no Teatro Operacional Cabo Delgado, é chegada a hora de reivindicar os nossos direitos, direitos esses que nos foi tirado por um maldito juramento que colocaram para a nossa escravidão. É já a hora de dizer basta a essa ditadura partidária. É já a hora de dizer basta a desgraça e a perda de vida dos nossos camaradas que tombaram no Teatro Operacional sem nenhuma causa, entregaram suas vidas para salvaguardar interesses individuais. O saudoso nosso presidente Samora Moisés Machiel dizia, a saída das palavras dele eram seguidas, o valor do povo, o valor do povo, o proteger os militares, a nação. Os militares, não somos militares para servir o povo, somos militares para proteger o povo, somos militares para servir, a proteger a nação. Esta já era a palavra do saudoso presidente Samora Moisés Machiel. E é hoje, não servimos o povo, mas sim servimos individualidades que os seus filhos estão nas maiores escolas, universidades e fora de Moçambique, com qualidade de vida onde um irmão que está nas trincheiras por baixo das chuvas, só os seus filhos não possuem nenhum benefício na qual os generais, os chefes possuem. Perdemos grandes comandantes que conheciam os seus valores de um subordinado e quando as altas individualidades percebem que eles comungam os vossos ideais, mandam para a missão e aniquilam as suas vidas. Perdemos no ramo da Marinha de Guerra de Moçambique Generais, comandantes de grande êxito. Estamos a falar do comandante Castelo da Escola dos Fuzileiros Navais, perdendo a vida em circunstâncias não explicadas. Comandante Charles, um fuzileiro determinado a defender causas justas, mora em um combate que o inimigo, são membros das Forças Armadas, tiraram a sua vida um tiro nas costas com ordens superiores. Comandante de Bia, um marinheiro justo, íntegro, defendia interesses dos seus subordinados, foi decapitado sem piedade dos inimigos internos que defendem os interesses do regime no poder. E vieram tirar a vida do general Moussa, que prometeu acabar com o terrorismo em Campo Delgado, por saberem dos seus objetivos este regime sagrento que assassina o povo em defesa, entre outros mais, colegas que morreram em defesa dos benefícios individuais do Estado. E, há bom pouco tempo, o Presidente da República de Moçambique, o Filipe Jacinto Núcio, exame era um general justo, íntegro, sábio, que se preocupava com o bem-estar dos membros das Forças Armadas e do povo, falando as verdades sobre a causa do terrorismo em Campo Delgado. O nosso general, com muito orgulho, o Sr. Bertolino Capitino. Não é estas Forças Armadas que juramos ser vivos. Não é estas Forças Armadas de Samora Moisés Machado. Não é estas Forças Armadas de outros irmãos que deram a sua vida em defesa da pátria. Agora chega de servir interesses individuais e pátria da árvore. Agora chega de servir individualidades. Agora chega de servir os corruptos, ladrões e assassinos do povo. Agora basta. Vamos agir em defesa das Forças Armadas em todas as unidades, subunidades, na Ponta Vermelha, na Casa Militar, nas escotas presidenciais. Os nossos irmãos que lá estão já podem agir. O vídeo já está no ar. Desafiam o general, neste momento, fazer uma visita da Casa do Solado, Praça, Ogro Med e Sargento. Sei que realmente esta classe tem casa própria para ver a miséria de vida que os mesmos ostentam. Desafio que vai a conta bancária de todas as classes citadas anteriormente. E veja quanto tempo de saldo e os senhores vivem construindo mansões em qualquer sítio que é canto e as vossas contas bem recheadas de salário e subsídios exorbitantes. E nós, e a nós, magos salários, que até nos retiram para agradar a vocês e a vossos familiares. O improviso da tabela sarreola única, estamos a falar de Tzu, que beneficiou vocês e aos subordinados uma lástima. Os níveis acadêmicos que nos retiram daquele que se formam para melhorar dos salários, vocês o tiram. As promoções que não chegam para todos os membros das Forças Armadas e este método de benefícios salariais através das patentes que beneficiam apenas a classe superior e a vocês malditos criminosos. É a hora de construir Forças Armadas melhor. É a hora de construirmos o Moçambique melhor. É a hora de entregar este país para jovens visionários. É chegada a hora de melhorar o custo de vida dos membros das Forças Armadas na classe baixa e o povo moçambicano. E luta incassavelmente para colocar dinheiro nos vossos bolsos. É a hora de entregar este Moçambique ao legítimo vencedor, o presidente Renácio Mandelani. E se não entregaram o país ao legítimo vencedor, em todas as unidades onde estão os nossos colegas que temos a mesma missão de salvar o país, vamos começar a atacar as altas individualidades. E não se esqueçam que a vossa proteção está nas nossas mãos. A tranquilidade de sono que vocês têm, nós é quem carregamos e quem garantimos. Um recado ao general do Exército Fuzileiro, uma graça. O Senhor coloca-nos na linha de fogo para defender os seus interesses individuais com o seu presidente. Os problemas que o Senhor tem com o Ministro da Defesa. Por que que nós temos que sofrer as consequências? As vossas diferenças com o Ministro da Defesa fez perder vidas de muitos dos nossos irmãos no combate com inimigos sem rosto? Por que vocês orquestram para diminuir o efetivo nas Forças Armadas? E estão seguindo aos poucos, perdendo irmãos no combate? E os corpos abandonados nas matas de Macuminha, Palma, Nakade, Nakade, na cima de praia e em outros locais incertos, sem que cheguem aos seus familiares para que tenham um funeral com digno? Aqui não tem os vossos filhos nesta guerra, neste combate. Onde estão agora? Para que não esqueçam ao Ministro da Defesa Nacional, da Cristóvão Chume. Nós aqui em Campo Delgado vamos usar das mesmas armas para combater na proteção da população que lá estão os nossos familiares. Agora chega de uso desta massa como se fossem as vossas coisas. Somos pais de família, somos irmãos de família, somos filhos de família e somos família de todo o povo moçambicano. E de lembrar que temos sonhos de um dia ter casa própria, os nossos filhos estarem em melhores escolas, dentro e fora do país. Recado ao Ministro do Interior, Pascoal Ronda, e ao seu Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, melhor parar com estas ordens que vem massacrando a população. Deixem o povo agir dos direitos na qual eles convém. Reivindicar para as melhorias de custos de vida e de milhares de moçambicanos. Se continuarem com esse massacre, aquela vai começar. Não será com a população, mas sim entre a polícia e os militares. Acreditamos que será um combate justo entre duas forças com armamento. O Senhor Comandante-Geral Bernardino Rafael, dá-nos força a destruir tua maçã em PCM e os seus 10 caminhões que transportam a reia, pedra, este dinheiro que o Senhor vem coletando em campo delegado. Está avisado. Os polícias e todas as suas forças especiais parem de obedecer estas ordens que beneficiam aos interesses individuais e não do povo moçambicano. Vamos juntos entrar nesta jornada de salvar Moçambique nas mãos desses corruptos. Recado muito especial ao futuro Presidente. Venhá-se-me de lá. Os membros das Forças Armadas estão com você. Nós em todas as unidades e subunidades votamos no Senhor e com esperança de uma Forças Armadas melhor na sua condenação. Ao nosso povo moçambicano dizer que as Forças Armadas de Defesa do Moçambique estão com vocês nesta jornada. De batalha para o resgate do Moçambique. E desde já vamos juntar juntos para tirar o Moçambique nas mãos dos ditadores, assassinos, corruptos e bandidos. As 20 incuminações que foram usadas para regar os nossos irmãos moçambicanos terão a resposta em cada um de vocês da Fralina. Se este vídeo ir ao ar é porque já não estamos mais entre vós e que silenciaram a nossa boca com tiro na testa. Estamos cientes que já estamos mortos. Nós morraremos com dignidade, morraremos com honra, morraremos com bravura, estaremos ao lado do presidente Samara Maixel dizendo a ele que os nossos irmãos que ficaram na terra vingarão-se da nossa morte. Para uma Forças Armadas melhor, para uma Forças Armadas respeitosa e uma Forças Armadas e dizer que o nosso lema como fuzileiros é vencer ou morrer, salve o nosso amigo, povo no poder. Obrigado. Obrigado. Obrigado.